Salve, salve galera, estamos aqui no 16 do dia Levantei cedo, fiquei bem ansioso para ver o resultado Vocês já acompanharam todo o processo aí Minha última pesagem deu 6 quilos de diferença Desde o primeiro dia que eu comecei, que eu estava com 109 Aí depois deu 103 e uns quebrados E agora a gente vai ver o resultado depois dessa semana Do termo de Saitama, que eu corri bastante, fiz muito aeróbico Mesmo que eu tenha pegado um pouco mais de fome na alimentação Que eu tenha colocado mais algumas calorias no café da manhã Vocês viram que eu estava comendo tapioca, às vezes com ovo Acrescentando algumas coisas no almoço, né? Porque a minha primeira semana foi bem rigorosa A segunda semana eu já dei uma afrouxada E vamos ver qual foi o resultado disso Vamos lá, balança zerada 100... deixa estabilizar Estabilizou 100.5 100 quilos.5 Eu não lembro exatamente o quanto eu estava na última pesagem que eu fiz Eu acho que eu estava com 103.4 Estou ruim de matemática, mas vai aparecer aqui os resultados Da pesagem Mas é isso aí, galera Foram 9 quilos em 16 dias Vocês viram que caiu metade do peso Que na primeira semana eu perdi 6 e na segunda eu perdi 3 E cada vez vai ficando mais difícil Porque a gordura que você perde no começo é diferente da gordura que você perde no final, né? A gordura que a gente perde no final de uma dieta é uma gordura mais visceral E quanto mais visceral fica a gordura, mais difícil fica de queimar ela Então você começa a ter que fazer uma dieta mais rigorosa, um exercício mais específico Mas é isso, eu preciso bater minha meta Alcançar meu IMC, que é mais ou menos os 85 quilos Então faltam mais ou menos aí 15 quilos de caminhada Então vou mostrar todo o processo pra vocês Processo de treino, de alimentação, tudo que eu já estou fazendo E agora na próxima semana, que é minha terceira semana de vídeo, terceira semana de dieta Eu quero estar trazendo conteúdo diferente do que foi essa semana do Saitama Vai ser uma surpresa, então acompanha o canal, se inscreve, ativa a notificação Só vai ver coisa boa Dia nublado, mas um bom dia pra descansar, mano No final de semana vai ser só esticar as pernas e comer Foram já 9 quilos em 16 dias Vocês acompanharam o processo inteiro Vocês viram que a última semana o treino foi pesado Essa semana do Saitama realmente foi muito pesada pra mim E eu decidi tirar dois dias de repouso pra segunda-feira voltar aí com tudo Trazendo conteúdo foda, diferente pra vocês Segue nós aí, vamos bater essa meta Começar o dia que estamos no detox Treino, a gente volta só a segunda, é isso aí Vamos bater essa meta, família Rango pronto Peguei aqui uma abóbora Fiz tipo um creme com um frango E o restinho de carne meia que tinha Fritei um arrozinho branco com cebola roxa Botei duas colheres de arroz Abóbora, carne e frango Pra dar aquela sustentada Pratinho leve também É isso aí Décimo sexto dia, bora bater essa meta É um lanchinho da tarde do décimo sexto dia Uma rodelinha de abacaxi com coco Que eu vou tirar aqui da casca ainda E mandar pra dentro agora É isso aí Só repousando Comer um leve, umas frutinhas Bora lá, vamos bater essa meta Jantinho do décimo sexto dia Pra quebrar um pouco a rotina dura Da salada Da dieta rigorosa Uma fatia de pizza É isso aí Bora, bora Salve, salve galera Bom dia Décimo sétimo dia de dieta Vocês viram aí que eu tirei o sábado pra descanso Hoje é domingo Eu vou tirar o dia pra descanso de novo Mas amanhã eu tô voltando pesado com tudo Voltar pra minha rotina de treino E é isso Vou continuar repousando hoje Porque repouso é uma das coisas mais importantes Em qualquer rotina de treino Em qualquer tipo de esporte Descanso Ele sempre vai ser uma coisa muito importante Eu vou estar compartilhando com vocês Só meu plano alimentar Mostrando o que eu vou estar comendo aí no dia a dia E amanhã eu volto com treino Tem uma surpresa, hein Amanhã o dia vai começar com treino muito louco Um lugar muito diferente Muito especial Então é isso aí Acompanha o canal Se inscreve Ative as notificações E vamos bater essa meta O café da manhã do domingão vai começar bem simplesinho Granolinha Uma laranja Bem leve Almoço no décimo sexto dia Costelinha de churrasco Que minha mãe trouxe da festa que ela foi E saladinha Tava sem criatividade Não tinha muita coisa pra cozinhar Então só churrasco com uma saladinha Queria fazer um vinagrete Mas faltou o pimentão Mas é isso aí Vamos bater essa meta, família Poucas palavras, família Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro E muito menos eu Domingão Açaizão 700ml Com granola Leite em pó Paçoca Salve, salve galera 18º dia de dieta Segunda-feira Vocês me viram aí Nesse final de semana Descansei bastante Só que domingo Acabei pisando na jaca Comi um açaí Tomei um açaí de 700ml É bem calórico Botei bastante coisa Paçoca Nossa, parada Podia ter tomado um açaí mais leve Um de 500ml Talvez E ter ficado de boa Mas acabei caindo Na dieta Exagerando um pouquinho Depois eu comi aqueles biscoitos de queijo Foram sete biscoitos de queijo Também são bem calóricos E tipo assim Meio que Estraguei a dieta Mas é aquela coisa São 18 dias de dieta Um dia não pode estragar 18 É só continuar fazendo a dieta normal Treino normal Que tudo se encaixa Uma dica que eu dou Para as pessoas que Estão começando a fazer dieta Ou que tem dificuldade Para fazer É nunca tente aplicá-la E dar compensação Numa dieta Se você comeu mais Num dia Não tenta se matar No outro dia Treinando o dobro Ou comendo menos Porque isso Abala muito Piscônico da pessoa Porque você quer exigir Muito de você E às vezes você não consegue Tipo Ah, nossa Eu comi um hambúrguer Antes de mim ontem Acordei com a consciência pesada Vou correr o dobro hoje Sacou? Aí você fica, mano Nervoso Para bater aquela meta Não consegue Depois vem a frustração Vem a tristeza Vem a decepção Depois vem o pior de tudo Que é a desistência Aí quando você desiste Você vai ver o tempo passando Uma, duas, três semanas E fica arrependido De ter ficado Tão tempo parado Então a dica que eu dou Para vocês é Nunca use além da compensação Numa dieta Sabe da dieta normal Tipo Todo mundo cai Todo mundo falha É só você Ter força Para voltar e continuar A gente sempre volta mais forte Então Tipo A gente precisa das falhas E dos erros Para se tornar melhor Para poder aperfeiçoar Aquele ponto fraco Que a gente tem Não se decepcionem Por sair de uma dieta E comer alguma besteira Tipo Isso é normal Fica a dica Do dia E agora eu estou Tendo coragem Para tomar meu café da manhã E ir para a academia Fazer meu treino Mais tarde tem Muay Thai Jiu Jitsu Normal E essa semana Eu vou estar trazendo Um conteúdo diferente Uma surpresa Vou estar indo treinar Num lugar bem bonito Bem diferente E é isso aí Acompanha o canal Ative as notificações Se inscreve E vamos bater essa merda Família Café da manhã De hoje Décimo oitavo dia Décimo sétimo Já perdi as contas Toda hora eu esqueço Mas esse aí Ovinho Com queijo Parmesão Nossa rodelinha de abacaxi Bora correr atrás Final de semana Foi longo Longo e calórico E a gatinha Estava tomando café da manhã Aqui também Tava comendo queijo Bota fé nisso Almoço Almoço Décimo oitavo dia Diretamente do iFood Bair um de dois Com vinagrete Que tá lá no fundo Que eu cobri Com três espetinhos De carne com bacon E frango com bacon É isso aí Dá uma descansada Que a noite vai vir Uma sequência boa de treino É isso aí galera Bora bater essa meta 20 minutos pro tempo Começar E nós tá como? Naquele modelo Já tá chovendo há três dias Sem parar mano Marcar um pouquinho Se não parar Nós vai na chuva E se aumentar nós né Nós chora É a vida Fazemos lanchinho agora Bora bater essa meta Lanchinho da tarde Suco de uva integral Com tapioca E patei de atum É isso aí